Olá! Como você está? Pronto! Ok! Hoje iremos dar comentário com as nossas lições. No entanto, hoje iremos falar de question words. Palavras usadas no entanto para formular perguntas. Não são todas, mas eu selecionei as mais usadas. Eu sei que se você praticou a conversação no aplicativo, não faltou pelo menos uma ou duas palavras de necessidade de usá-las. Ok! A primeira palavra é what. A primeira palavra é what. What significa o que ou qual. No entanto, what é usada para perguntar sobre coisas. Por exemplo, nomes e outras coisas. países, coisas. Por exemplo, what's your name? What's your name? Em resposta, se alguém perguntar se usar esta palavra What's your name? Você pode dizer I am e dizer seu nome. No entanto, se for um texto, não é assim? No exemplo, você vai dizer my name is. No entanto, a palavra em conversação é difícil. No entanto, você ouvir alguém a dizer my name is e dizer o nome. Vai dizer sempre I am ou I am e falar o seu nome. My name is, se for exames, testes e outras coisas, não é assim? De lugar mais, se for conversação, prática. What's your name? I am e falar o seu nome. Ok! No entanto, why? Why significa, no entanto, por quê? No entanto, o why é usado quando se quer saber a razão de fazer-se alguma coisa. No entanto, why. Por exemplo, why are you studying English? Why are you studying English? Por que que você está a estudar inglês? Não é assim? Ok! Você vai dizer I am studying English because... Não é? Eu quero estudar... Eu estou a estudar inglês porque... I am studying English because... Eu estou a estudar inglês porque... Ok! Muito bem! Where... 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 Significa onde... Where... Significa onde... Where are you from? De onde você é? Where are you from? De onde você é? Quando for pessoas do mesmo país, trata-se de naturalidade. I am from... Beira... I am from... Lixinga... Mas se for... Com alguém fora do país, você vai dizer I am from Mozambique. Não é assim? Where... Where I am from? I am from Mozambique. Mozambique, where is it? Mozambique, onde que é isto? Mozambique, onde que é isto? Mozambique is in Africa. Mozambique está em Africa. Não é assim? Depois vamos na pergunta... Who? Who pergunta-se quando for pessoa? Quem? Who is that kid? Quem é aquela criança? Who is that kid? Quem é aquela criança? No entanto, estas são question words mais usadas. Você vai usar muito mesmo. O que eu quero que vocês façam é o seguinte. Formule uma frase... No entanto, no formulário de presença ou nos comentários. Formule uma frase. No entanto, usando palavras que estão no entanto no manual. Se você ainda não recebeu o manual, você pode pedir no... Eu enviei no WhatsApp, não é? Podem enviar mensagem para mim. E eu... No entanto, enviar para si o manual. Para você procurar, no entanto, o... Os... Os question words e algumas palavras para formular frases. Ok. Então, eu aconselho você a procurar frases formadas como coisa em web. Não formular suas próprias frases. Por favor. Você pode conhecer... Por exemplo, aí no manual, não é? Eu deixei lá... Vocabulário, não é? Português, inglês, português, inglês, português, português, inglês. Mas... Faça o seguinte. Procure frases feitas. Estude com frases já foram formuladas. Por favor. Estude com frases já foram formuladas. Mesmo se você quiser sobre outros assuntos, não é assim? Você procure frases já formuladas. Por exemplo, what. Você procura frase que usa o what. What. Procure já frase formulada. What. No entanto, são essas frases que você poderá pôr como exemplo. Não elaborar sozinho usando palavras. Não é assim? Ok. Muito bem. Você vai, no entanto, me trazer algumas palavras com essas webs. E outra coisa que eu quero que você faça é o seguinte. A segunda coisa. A primeira coisa. Você vai escrever algumas frases com ask questions. Ou eggs. Algumas frases. Pergunta nesse caso, não é? E... No entanto, a segunda coisa que eu quero é que você procure no manual, não é? O primeiro vocabulário, até o segundo vocabulário. Assim... Aquele onde... Onde vem escrito vocabulário, não é? Português, inglês. Português, inglês. Você somente vai selecionar palavras novas. Você vai selecionar palavras novas. E vai escrever no manual no formulário. Percebeu, não é? Se não for possível escrever no formulário, no entanto, ou for assim um pouco difícil. Por exemplo, se você estiver a usar o mesmo telefone para enviar a informação, assim, como assistir o vídeo no entanto, você vai anotar, por exemplo, as palavras, não é? As frases. Depois, você vai enviar a parte do WhatsApp, não é? No grupo, não é? Que criamos. Se você não está no grupo, põe no seu número, no entanto, nos comentários. E eu vou adicionar o seu contato. No entanto, eu espero que você tenha percebido e tenha entendido a lição de hoje. Eu quero que nós estejamos juntos na próxima lição. Não fale na próxima lição, por favor. Bom, só recapitulando. Nós falamos depois. Essas palavras são as palavras mais usadas para formular perguntas. Você deverá pôr nos comentários, ou no entanto, no grupo, ou em qualquer lugar. São três lugares. Nos comentários, ou um dos lugares só. Nos comentários, no formulário, ou no WhatsApp, no grupo do WhatsApp. Nesses lugares você deverá fazer isto. E não esqueça de pôr em prática. Comece a conversar. No entanto, se você já fez alguma pergunta. Se já, no entanto, põe em prática, né? Se você já usou o aplicativo para conversar, já conversou com alguém. No entanto, pense para escrever também no WhatsApp. Quais são as dificuldades que você teve na primeira, na segunda, ou nas conversações que você vai ter. Quais são as dificuldades? No entanto, assim, eu vou poder te ajudar mesmo.